E por falar em eventos esportivos, muitos estudantes vão pagar meia entrada na hora de comprar o ingresso. Só que a partir do próximo ano letivo, a carteirinha de estudante terá uma certificação digital. A ideia é acabar com as fraudes do documento. A carteirinha de estudante é uma identidade legítima e cada estudante a utiliza de várias formas. Aqui tudo é muito caro, assim, teatro, cinema, show. E você ter o direito de pagar meia é muito bom e só com a carteirinha que paga meia. A lei da Copa das Confederações estabelece que todos os estudantes do país vão pagar meia entrada nos eventos esportivos que o país vai sediar. A Copa das Confederações no ano que vem e o Mundial de Futebol em 2014. Mas para adquirir os ingressos, os alunos vão ter que comprovar que realmente são estudantes. Pensando nisso, e para evitar fraudes, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, entidades estudantis e a indústria se uniram para desenvolver um documento mais seguro. Não vai se entregar mais um pedaço de papel com número burlável, fraudável, mas um cartão eletrônico com um certificado digital que vai poder possibilitar, inclusive, a verificação eletrônica online dessa condição, desse atributo estudante. Acho que é melhor mesmo que evita muitas fraudes, né? Pessoas que não são estudantes, né? Ter a carteirinha. Eu acho uma segurança também para a gente. Pode ter mais controle, né? De pessoas que não são estudantes e não têm o direito de ter essa carteira, né? Para pagar meia. Se o governo disponibiliza um desconto e uma oferta para os estudantes terem a possibilidade de ir a atividades culturais, ele tem o direito também de cobrar e saber o que está sendo usado mais ou menos para fazer até um levantamento disso. A nova carteirinha de estudante com certificado digital, além de garantir o direito legítimo do estudante em pagar meia entrada, vai proteger as produções culturais e a sociedade que passará a pagar preços justos por eventos culturais. Comercializam indiscriminadamente, sem verificar a documentação dos estudantes, se é estudante ou não, e o efeito prático disso é o encarecimento do acesso à cultura, porque os produtores de eventos culturais e esportivos confessam que praticam uma política de preços perversa, dobrando o valor do ingresso à meia e, portanto, cobrando inteira do estudante e também dobrando o ingresso normal e cobrando o dobro do cidadão comum. Outras informações sobre a carteira de estudante com certificação digital estão no portal da Uni.